Mais uma hora E passa um novo dia sem você Você que me deixou sozinha e noiva de ninguém Roubando meu palpite, me levando no limite Me deixando um novo dia pra quem Deus quiser Só falta meia hora e a madrugada está chegando Na nossa vida por enquanto O nosso tempo está acabando Pra esse amor que amo tanto Essa dor me leva a um pranto Que parece não ter fim Passa na hora Que acaba um outro dia sem você Você que me deixou sozinha e noiva de ninguém Roubando meu palpite, me levando no limite Vou me abrindo a um outro dia pra quem eu quiser Eu vou me abrindo a um outro dia Eu vou me abrindo a um outro dia Eu vou me abrindo a um outro dia sem você Você que me deixou sozinha e noiva de ninguém Sozinha e noiva ao além Sozinha e noiva ao além Roubando meu palpite, me levando no limite Vou me abrindo a um outro dia pra quem eu quiser Ele mesmo Só se Deus quiser Eu vou me abrindo a um outro dia Lan Giovanna me abrindo a um outra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto